No dia 2 de junho de 1953, a então Elizabeth recebeu a coroação de rainha da Inglaterra, após um ano da morte de Jorge VI, como manda a tradição, tornando-se assim a Elizabeth II. Nessa cerimônia, ela recebeu uma linda coroa, feita de ouro e repleta de pedras preciosas. Mas você sabe quanto custaria essa coroa? Se não, depois desse vídeo, você vai saber. Eu sou Henrique Igor e esse é mais um vídeo do canal para mais de mil. Conhecida como Coroa de Santo Eduardo, ela foi criada por Sir Robert Wiener em 1661, tendo hoje 358 anos. Na época, ele fez para a coroação de Carlos II. Tendo um peso médio de 2,3 kg, ela vem com mais de 400 pedras preciosas e semi-preciosas, montadas em uma estrutura de ouro maciço com prata e platina. Por seu passado histórico, ela é considerada a mais importante joia britânica. Durante a sua história, ela foi utilizada por seis monarcas. Estimar o valor dela não é uma tarefa tão fácil, principalmente porque envolve muita história e representatividade. Seria necessário que um joalheiro especializado removesse cada uma das pedras encrustadas nela e a desmontasse completamente. O que, obviamente, é meio impossível. Na verdade, nem tanto. O pessoal da Savingspot Dollars & Cents resolveram encarar esse desafio, realizando exaustivas pesquisas, consultando livros, guias internacionais de pedras preciosas, registros históricos e até mesmo um catálogo do fornecedor de tecidos da rainha. Fazendo assim uma desconstrução virtual da coroa, para assim conseguir colocar um preço nela. E o resultado final foi esse. O elemento mais caro da coroa, de longe, são as safiras, que chegam a 2,1 milhões de dólares. Depois, vem as turmalinas, que valem 345 mil dólares. E o ouro, valendo 87 mil. Dentre os componentes mais baratos, está o conjunto de veludo, que custa aproximadamente 3 dólares. E o arminho, estimado em 34 dólares. Somando tudo, a coroa chega a um impressionante valor de 4.519.709 dólares. Ou 18 milhões de reais. E se você está achando isso caro, é porque você ainda não viu o preço da coleção completa da coroa, que é estimada em 3,5 bilhões de dólares. Ou 14 bilhões de reais. E eu que achava que o iPhone do vídeo de ontem que estava caro, velho. Meu, o negócio é simplesmente bilionário. 14 bilhões. Tipo, deixa o iPhone no chinelo. Se você não viu o vídeo do iPhone, eu vou estar deixando o card aqui. Foi um vídeo que eu soltei ontem, do iPhone 11, super caro e tal. Mas, será que tem alguma coisa mais cara que isso no mundo? E todos esses itens podem ser encontrados na Torre de Londres. Onde é livremente mostrado para a população sobre um fortíssimo sistema de segurança. E muitos especulam que a coleção que está na Torre de Londres é apenas uma réplica. E que na verdade as peças originais estão muito bem guardadas. O que faz muito sentido. Esse foi o vídeo galera, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like, arrebenta com o like que você me ajuda muito. E para você que caiu de paraquedas aqui, eu publico o vídeo todo dia aqui sobre curiosidades diferentes. Então, se você não quiser perder os próximos vídeos, já se inscreve, ativa o sininho. Que todo dia tem vídeo novo. Então, já se inscreve aí, ativa o sininho para receber as próximas notificações. Que sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho